A fonte da felicidade e da paz não está fora, mas dentro de nós. Você acredita nisso, meu irmão, minha irmã? Então, por que você tem procurado, buscado, mendigado amor nas pessoas, nas coisas, e não tem olhado para a tua vida como um dom, como uma preciosidade? A felicidade está aqui dentro, dentro do nosso coração, dentro de nós. E por isso, todas as manhãs devemos acordar e dizer para o Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, de ser ainda melhor do que foi ontem, e que essa paz possa nascer do nosso coração, do nosso interior, para que a gente possa levar essa paz na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no mundo. Daqui a pouquinho o mundo está cheio da paz. Por quê? Porque se cada um reconhecer a paz e a felicidade dentro de si, não tem que ficar procurando fora. Então, que você possa olhar agora para a tua vida, para o teu coração, e fazer essa pergunta. Eu sou um homem e uma mulher da paz? Eu sou feliz por aquilo que eu tenho? O que me falta? Falta você reconhecer que você é precioso aos olhos de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.